O evento abordou várias questões, as conquistas das mulheres nos últimos anos, os desafios. Foi uma noite dedicada às mulheres, com a presença de várias autoridades, mulheres, entre elas do Poder Judiciário do Estado. Nós todas hoje somos iguais, hoje no nosso país mais de 34 milhões de mulheres são a rima de família e a questão do empoderamento da mulher é uma questão mundial, que tem que ser de grande relevância e esses momentos realmente são para nos encontrarmos e entender cada vez mais a importância da valorização da mulher. O encontro teve apresentações culturais, orientações. Por mais de um século, o dia 8 de março é identificado no mundo como uma data especial para as mulheres. Dia Internacional das Mulheres. A violência contra a mulher ainda é um assunto delicado e muitas vezes não compreendido nas suas definições. As pessoas têm ainda aquela falsa ideia de que a violência é apenas a violência física. E não, nós temos diversos tipos de violência. Acho que a gente precisa abrir um pouquinho a mente e falar em situações de acolhimento das mulheres vítimas de violência para que ela se permita entender que aquele lugar não é mais um lugar para que ela permaneça. De que ela foi vítima, mas que ela não continuará sendo vítima. Que ela tem um espaço de acolhimento na sociedade, que ela conta com uma rede socioassistencial que faz com que ela enxergue e se enxergue como mulher, procure ocupar o seu espaço e a partir daí tenha toda uma rede de serviços com os quais ela possa contar para deixar esse papel de vítima e novamente adquirir seu papel de mulher e assim também empoderar outras mulheres fazendo com que nessa rede a gente consiga engajar mais pessoas e fazer com que todas elas se sintam parte dessa sociedade lutando mais uma vez pela defesa dos direitos dessas mulheres. Segundo a promotora Nara, quando falamos da violência contra a mulher, em números, eles ainda são assustadores. A pandemia infelizmente trouxe e reafirmou esse cenário para a gente de que existe violência doméstica. Isso é um dado que não é, não pode ser negado nem combatido. E que essa violência ocorre, na maioria das vezes, entre quatro paredes. A gente distoa da situação de que não é todo crime praticado contra a mulher que configura um crime no que a gente chama de Lei Maria da Penha. Mas aqueles crimes praticados no âmbito da família, no âmbito da unidade doméstica, de coabitação, eles acontecem e, na maioria das vezes, entre quatro paredes. Então a gente precisa ter o alcance de todo o meio de comunicação, de todo o meio de conversa, de toda a roda de amigos, para alertar que aqueles fatos que não são conhecidos aos olhos de todos continuam acontecendo e que eles alastram não somente as delegacias de polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário, e mais ainda, as próprias famílias. O projeto Todas por Elas é um programa de amparo às mulheres. Esse projeto já existe há mais de três anos. Nós lançamos em Palmas, fizemos um trabalho bem árduo a respeito disso, explicando um pouquinho sobre violência doméstica e familiar. E, claro, o projeto também é amplo e fala abertamente das violências que as mulheres sofrem, não só no ambiente familiar, mas também a violência de um modo geral, a violência que nós, mulheres, sofremos dia a dia. As mulheres assumiram novos papéis, estão cada vez mais inseridas e sendo protagonistas na sociedade atual. Ela representa um grande exemplo, desde o momento que ela está em casa, aquela mãe que cuida dos filhos, das crianças, ela traz esse grande exemplo dentro de casa, no trabalho, seja qualquer for a sua profissão, as mulheres hoje fazem a diferença, porque ela tem um olhar mais humano, de tratar de forma igual, valorização. Então, realmente, a mulher em qualquer ambiente de trabalho, ela é transformadora. Obrigada. Obrigada.